Acabamos de sair de uma reunião com o Feijó no MGI para tratar de pontos do termo de acordo de greve. O primeiro ponto que a gente colocou nessa mesa foi sobre a reedição do decreto 1590 de 1995, que trata da dispensa do controle de frequência dos docentes EBTTs. O Feijó nos garantiu que esse decreto iria sair o quanto antes, que ele já estava na Secretaria Executiva do MGI, já para ir para a Casa Civil e ser publicizado no Diário Oficial. Outro ponto importante que cobramos dele foi sobre a aglutinação dos cargos, para saber como ficaria a situação dos docentes que estão na classe D1 e D2. Ele nos garantiu também que quem tivesse 3 anos na classe D1 e D2 iria para a classe subsequente. Hoje seria a classe D3-1. Sobre o governo não recorrer judicialmente da concessão de REC dos aposentados, o Feijó disse que não estava sabendo dessa situação, que ficaria a cargo do MEC para que o MEC entrasse em contato com o MGI para poder solucionar esse problema. Será muito importante nossa mobilização nesses dias e cobramos do Feijó que fosse mais célebre nesses pontos dos termos de acordo que seriam imediatamente cumpridos. Em relação ao termo de acordo da carreira TAI, nós também questionamos o cumprimento do acordo em relação a algumas pautas. Uma dessas pautas é a questão da aceleração por capacitação, que nós reafirmamos a necessidade de que conste no projeto de lei a aceleração por capacitação junto às regras de transição da forma como foram construídas no âmbito da CNSC. Também a questão das 30 horas. Resgatamos a necessidade de que, de fato, seja convocada uma reunião para começar a se trabalhar na efetiva implementação das 30 horas, que está previsto lá de janeiro até dezembro de 2025, mas é preciso que o quanto antes seja convocada essa reunião. E aí o governo respondeu falando que provavelmente essa reunião vai ser convocada até novembro para já se construir as bases para a implementação das 30 horas. Também colocamos o reposicionamento dos aposentados, que até agora nós não vimos ter tratativa em relação ao reposicionamento dos aposentados, que foram reposicionados indevidamente na transição do PUCS para o PCCETA em 2005. Então é uma pauta também importante para a nossa categoria. E, por último, talvez o ponto mais importante, que é o RSC. Nós não aceitaremos que o RSC não conste no projeto de lei. Colocamos para o governo que o RSC precisa constar no projeto de lei, porque no termo de acordo de greve se prevê que ele seja implementado em abril de 2026, mas a regulamentação tem que acontecer até janeiro. E você só consegue regulamentar se estiver previsto dentro de um decreto do projeto de lei e seja, de fato, encaminhado para o Congresso Nacional para ser aprovado. Temos agora, no mês de outubro, uma paralisação dos dias 15 e 16 de outubro. Agora, nas próximas semanas, nos cabe fazer uma forte mobilização, aprovar a paralisação nas nossas bases e construir essa grande paralisação nacional. Tchau! Tchau! Tchau!